Você não sabe de nada o que Caramelo Nildo foi fazer agora, rapaz. Foi pro parque, onde fica os cachorros, pra caçar briga. Olha aquele que foi enfrentar, Pitbull Nildo. Olha só essa história, gente. Fala, meu pivete, Pitbull Nildo. Eu quebro qualquer cara de um hoje aqui. Entendi, pai. Você fala assim, quebra qualquer cara de um e me chama? Qual foi? Tá me enfrentando, né? Oxi, oxi, oxi. Tu tá amarrado, tu quer o que tomar um tapa na cara, é? O que tem de fedor, tem de ousadia, né? Pera aí, seu filho, pera aí. Não faz porque eu não te lavo todo dia, seu filho, olha. Agora vem pra mão pra tu ver os pau que eu te dou na cara, lá ele. Lá ele mesmo, ó, véi. Só não vou aí porque eu tô amarrado aqui. Dando desculpa pra eu não apanhar, véi. Desse tamanho. Pera aí que eu vou desamarrar e vou aí agora pra gente conversar, seu filho. Você vai falar isso na minha cara. Tá, poxa, ele vai vir mesmo, tá repreendido, véi. Oxi, vou tomar daquele cachorro ali, véi. Ele vai ser minha salvação. Ei, cachorro maior do mundo, é você? Sou eu mesmo, porque é o que você quer comigo. Sou o cachorro gigante Nildo, é o que você quer. Tá vendo aquele cachorro branco ali que tá desamarrando ali agora? Ele falou que enfrenta qualquer um aqui desse parquinho aqui e que quebra a cara de qualquer um. Ele falou isso mesmo, é? Foi, falou que ia começar comigo porque eu sou pequeno. Depois ia pro médio, depois ia pro maior. Não acredito nisso não. Eu vou logo pra ser o primeiro pra ver o que ele vai falar. Ah, meu Deus. Ele se lascou agora. Deixa eu ver que aquele cachorro grandão tá indo junto do Caramelo Nildo. Será que é parente dele? Qual foi? Tá com medo da Caramelo Nildo? Eu não, tá vendo meu primo aqui do meu lado, não é? Vem. Porque eu sou muito forte, aí eu vou botar só meu primo pra você. Não, tá de boa, né, cara? Tá de boa, né? Ensinar os palavras, rapaz. Pra que briga, né? Nós somos todos o filho de uma cachorra. Então, pra que briga? Vendo aí, quando bota o maior, a conversa já muda. É, pra que briga, né? Tá certo. Vou querer essa ração sua aí do lado, viu? Não tem ração, tem água. Tem tudo aqui pra você, meu amigo. Ali sabe ser falso, viu? Porque ele desistiu, o que foi? Não lhe pediu desculpa pra nós dois. Deixa lá. Não quero quebrar a cara dele hoje também não, que eu tava com raiva dele. Ah, sim, tá de boa. Ele tomou foi um livramento.